A terra deu, a terra dá, a terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra ap A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda mal alegria A terra acaba com o século que a terra cria Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um programa Música Ambiente Esse dia nublado, eu cresço óculos escuros, mas é porque Não tô dando conta de ficar sem, não Acho que eu virei igual o Diz Anderson, vampiro Gostando da luz do sol, não É o seguinte, hoje a gente vai curtir Dança das Cordas no Música Ambiente Um abraço para o meu amigo Tucci Que canta e toca violão Vamos aí, daqui a pouco eu volto no segundo bloco Com mais Dança das Cordas É isso aí, credo Ela vai com jeito de quem não vai mais voltar E fica aquela foto no celular E ele sempre lembra de esquecer E ela esquece sempre de lembrar Afinal, quem é que tem razão amar? Mas ainda vem o sol Com a fossa impressão de que vai mudar Ela vai com jeito de quem não vai mais voltar E fica aquela foto no celular E fica aquela foto no celular E ele sempre lembra de esquecer E ela esquece sempre de lembrar Afinal, quem é que tem razão amar? Mas ainda vem o sol Com a fossa impressão de que vai mudar Mas ainda vem o sol Com a fossa impressão de que vai mudar 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 Abre a porta Com a fossa impressão de que vai mudar Com a fossa impressão de que vai mudar Com a fossa impressão de que vai mudar Tá no meu olhar Eu já preciso te ver Vamos pra casa ver Eu já assisto Meu televisão Eu levo um litro de vinho Que o meu violão Deixa eu fazer Meu carnaval Nesse sábado sem som É pra você acordar É pra você acordar Segundo bloco do Música Minha Igual eu vou sem óculos Oi Isabela A Isabela tá chegando A gente acabou de curtir Dança das Cordas E tá chegando também A nossa matéria Sobre o dia do professor A nossa homenagem O professor É, muito bem Foi sexta-feira Você lembra disso? Dia 15 Dia do professor Você fica só achando Que é semana de saco cheio Que você fica sem fazer nada Não é isso não Dia do professor Dia 15 Vamos aí Matéria No terceiro bloco Eu volto com mais matéria Mais música Então Pode rodar Dedicado Paciente Atencioso E Especial Assim deve ser o perfil do professor da educação especial Há quase 30 anos A professora Geralda Ferreira Trabalha com crianças especiais E sabe mais do que ninguém Da necessidade de se dedicar cada dia mais Pra ser professora da escola especial Você tem que ser Uma pessoa que Aceite se dedicar ainda mais Nós temos estudos diferenciados Nós temos envolvimentos diferenciados Sabe? E De uma certa forma Eu acredito que A profissão de professor exige Que você tenha algo A mais E ela conta O que é o seu algo a mais Essa vontade mesmo De me envolver Nesse campo Que as pessoas com deficiência Traz E que nós não conhecemos tão bem Há quem pense que ser professor Se resume apenas em dar aulas Mas com os pequenininhos Não é bem assim É uma correria pra um lado E pro outro O trabalho com criança Ele extrapola a sala de aula Então na hora do lanche Nós estamos ensinando a eles Como comer Como sentar A hora de conversar O meu dia a dia É de muito trabalho mesmo Eu faço Além de fazer supervisão Estou sempre na sala de aula Eu supervisiono professores Eu substituo professores Eu faço o meu trabalho Com mães Eu sirvo lanche Eu sei quem come mais Quem come menos Quem come verdura Quem não come verdura Então eu faço trabalho Com o grupo de pais Eu trabalho com É um dia a dia cheio É? Não é fácil, Geralda Tem de ter vocação Tem de ter prazer Pela profissão Não é mesmo? Pra mim é Pra mim é realização mesmo Eu me sinto muito feliz Sendo professora É uma paixão É um trabalho que eu faço Com muito carinho mesmo Porque eu fico saudável Dentro da escola Eu fico feliz dentro dela E mudar de profissão Será que ela toparia? Não Nunca pensei nisso A minha netinha até fala Vovó, eu vou ser professora Que nem você Vou ser professora de surdos Eu falo pra ela Ó, ganhar dinheiro Você não vai ganhar não Mas feliz você vai ser Eu falo pra ela Não diga Eu falo pra ela